A doutora Heloísa é a nossa palestrante de hoje, ela dispensa apresentações, ela já é muito conhecida, ela é psiquiatra, trabalha na área de psiquiatria infantil, e ela vai falar para a gente da saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia. Gostaria muito de agradecer à doutora Heloísa essa possibilidade de estar discutindo um tema que é tão importante e relevante nesse período tão crítico que vivemos. Muito obrigada, doutora Heloísa. Obrigada a eu, gente, bom dia, é um prazer estar com vocês, num lugar que eu sinto que é parte da minha casa também, que é o departamento de pediatria, e estar com pessoas que eu gosto e que a gente consegue conviver de uma forma tão harmoniosa, e que isso é muito bom estar aqui com vocês. Então, agradeço esse convite. E eu vou falar... Como que eu pensei na apresentação, gente? Eu vou falar um pouquinho do que eu tenho vivido, da experiência que eu tenho vivido, e aí eu procurei alguns artigos que talvez pudessem ajudar a gente a dialogar com a nossa experiência desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Bom, então, com a questão da pandemia, a gente viveu esse fechamento das escolas, a questão do isolamento social, perda de empregos, as crianças tiveram que se deparar com doença e morte, afetando a vida delas, da família, de múltiplas formas, e isso certamente influenciou na saúde mental delas. A questão é como que isso influenciou. Na minha experiência, o que eu percebi? Que no início, até junho, do fechamento, em março, até junho, a gente vivenciou, na verdade, uma tranquilidade. Então, no nosso ambulatório, o que a gente sentia é que houve uma queda importante da presença, da procura, e quando a gente começou a ir atrás para saber o que estava acontecendo, de uma forma bastante que nos causou espanto, muitas mães diziam que as crianças estavam melhores, elas estavam muito mais ansiosas, e na verdade, a preocupação maior, no nosso caso, pelo fato de elas precisarem algumas vezes de medicação controlada, que não conseguiam ter esse acesso, a preocupação era muito mais em relação a isso, do que uma piora, piora, né, desse, dos sintomas, né, e isso ocorreu de uma forma que causou bastante espanto para a gente, né, progressivamente, entretanto, né, na medida em que os meses foram passando, e principalmente a partir do final do ano passado, as coisas começaram a ficar um pouco piores, e o que a gente tem visto, o que eu tenho sentido, tanto nos nossos ambulatórios, quanto no consultório, é que começaram a aparecer muito mais sintomas de ansiedade, de depressão, e crianças e adolescentes que já tinham questões, né, que já eram atendidas, uma piora da sintomatologia delas, né, então, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é um pouquinho para a gente tentar entender, né, que coisas são essas, e como que a gente pode, de alguma forma, pensar sobre essas coisas e pensar o que nós vamos fazer daqui para adiante, né, próximo, então, assim, a gente viveu essa coisa desse fechamento das escolas, do isolamento social, da perda dos empregos, dessas mortes e doenças e isolamento que essas crianças passaram e tiveram que conviver. Próxima, Angela. Então, dos problemas que a gente consegue elencar, que estão mais presentes, tem a, o que a gente observa é o efeito dessa ruptura de rotinas, né, então, a gente está vendo essas crianças e essas famílias com uma grande dificuldade dificuldade de se manterem, né, numa rotina que a gente entende como mais saudável, então, a gente tem visto que essas pessoas estão dormindo mais tarde, acordando mais tarde, com ritmo de sono-vigília totalmente alterado, com questão de horário de alimentação totalmente alterado, né, e isso certamente vai produzir uma série de consequências, né, a gente tem uma redução importante da atividade física, a gente já vivia uma epidemia de pouca atividade física, mas que, de alguma forma, havia uma certa manutenção dessa atividade, principalmente na escola, né, e com o isolamento isso se perdeu de uma forma extremamente importante, especialmente isso, essa atividade sendo substituída por um aumento do tempo de tela, né, então, essa outra, uma preocupação importantíssima que a gente tem, então, esse aumento de tela que, em alguns casos, chega a 12 horas de tela, né, e com a consequência disso em termos de alimentação, em termos de sobrepeso, em termos de dificuldades de sono, de irritabilidade, né, a gente tem um claro aumento da irritabilidade, da excitabilidade dessas crianças na medida em que elas passam a ficar tempo demais na tela, uma redução da brincadeira com os amigos, né, então, do brincar que não seja através do uso dos eletrônicos, né, então, que é uma grande questão, né, por um lado, os pais dizem, bom, não tem outro jeito, e eles precisam entreter essas crianças, e eles não se sentem em condições de entreter essas crianças, e aí, portanto, elas ficam em tela, por outro lado, também é dito que a única forma de interação que essas crianças têm com outras crianças é via essas mídias sociais, né, então, uma grande dificuldade de poder diminuir isso, esse número de horas, e, além disso, se acrescenta a questão da escola, né, que é feita online, que a criança passa a usar também a questão da tela para o uso na escola, né, então, isso também é um grande problema, é uma grande preocupação da gente, né, os espaços familiares são restritos, a gente sabe que, especialmente na nossa população, eles vivem em casas extremamente pequenas, né, com poucos cômodos, e eles vão ter que passar a dividir esses cômodos com, esses poucos cômodos com muita gente, o que é uma grande preocupação, né, o esgotamento dos cuidadores, quer dizer, para uma mãe que a gente vê ter que lidar com a questão do trabalho dela, eventualmente o trabalho também em home office, e ter que lidar com o cuidado da criança, e isso vai criando um esgotamento, né, a gente tem uma mãe no nosso ambulatório que é uma professora, ela tem uma menina de sete anos que está iniciando a alfabetização, um menino que tem um TDAH importantíssimo, que ele não para um minuto, e um bebê sendo amamentado, e ela tem que dar aula, então, isso cria um burnout absurdo, quer dizer, a menina de sete anos tem que cuidar do irmão enquanto a mãe dá aula, e ela dá aula amamentando o bebezinho, porque não tem aonde deixar essas crianças e quem cuidar dessas crianças, então, esse esgotamento vai criando uma irritabilidade dentro dessa família, com, consequente, então, tanto essa coisa dos espaços restritos, quanto esse esgotamento dos cuidadores, a gente tem visto um aumento dos maus-tratos e dos abusos a essas crianças, tem maus-tratos também em relação na questão do casal, etc., mas a gente tem visto de uma forma importante nas crianças, e de uma forma bastante interessante, então, esse é um dado de literatura, que tem mostrado que talvez a pior, quem tem sido mais afetado por isso são os pré-púberis, então, as crianças entre 10 e 12 anos, que são aquelas crianças onde elas estão iniciando, né, a questão do ir para fora, né, do se, a importância da socialização, porque estão entrando na adolescência, e isso tem produzido consequências importantes em termos de dificuldades, né, de encontrar formas de se relacionar, e que talvez essas, a hipótese é que talvez essas vão ser aquelas que vão ser mais atingidas pela questão do isolamento em si, né, crianças menores vão ser atingidas por outras questões, né, adolescentes por outras, mas essa questão do desenvolvimento de habilidades sociais, desse drive para ir em direção ao outro, a procurar grupos, a procurar a ir desenvolvendo habilidades, né, que favoreçam as relações, né, que são próprias da questão da adolescência, talvez essas sejam as crianças que vão ser de alguma forma mais prejudicadas em relação a isso. Próximo, Angel. Então, o que que a gente encontra, né, então quais são os efeitos, né, que a gente encontra especialmente em relação a esse fechamento das escolas, porque, na verdade, o fechamento da escola limitou essa socialização, além de toda a questão pedagógica e dos déficits que isso vai produzir, né, a gente sabe que isso é uma questão mundial, né, a Unesco tem um dado que diz que em abril do ano passado as escolas estavam fechadas em 188 países, né, com um bilhão e meio de crianças e jovens sem escola, né, e a gente entende que a escola tem um fator protetor em termos de saúde mental muito importante, porque a gente sabe que a rotina escolar é fundamental para ajudar a criança a desenvolver mecanismos de enfrentamento, né, o enfrentamento das situações de abuso em casa, o enfrentamento de situações de negligência em casa, além, é claro, daquilo que a gente sabe no nosso país, da importância em termos nutricional que essas crianças têm, é a única, em algumas situações, são, é o único local onde elas recebem uma alimentação adequada, onde elas são ouvidas por alguém sem que elas sejam, na verdade, ou mandadas fazer algo ou então impedidas de fazer algo ou punidas, né, então, é ali que eventualmente relações mais saudáveis acontecem, né, com professores, com funcionários, que podem servir de modelos mais saudáveis para essas relações, além, é claro, do desenvolvimento dessa capacidade de socialização e encontrar, né, um repertório social que possibilite que ela vá galgando, né, complexidade nesse, na socialização, então, a gente entende que crianças que já vinham com algum tipo de problemas de saúde mental, ou crianças que já tinham algum risco para isso, que não eventualmente preenchessem critérios para a gente dizer que tinham um diagnóstico, né, de saúde mental, essas crianças certamente serão as mais atingidas, né, as que vão sofrer mais as consequências a longo prazo dessa, desse isolamento e desse fechamento das escolas. então, isso a gente está falando apenas, né, em termos de saúde mental, sem levar em conta aqui todo o prejuízo em termos de desenvolvimento cognitivo, todo o prejuízo em termos das crianças menores, em termos da alfabetização, que a gente está perdendo uma janela ali importante em termos disso, e toda a questão da consequência em termos de abandono escolar, que a gente sabe que isso também tende a acontecer e de uma forma bastante assustadora, né. Próximo, gente. Então, o que que a gente acha, né, que pode acontecer, né? A ideia é que pode haver um aumento na frequência de sintomas de saúde mental. Só que alguns estudos mostram que talvez não sejam para todos. Então, esse artigo é bem interessante, saiu agora, o mês passado, no Jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, que eles avaliaram 389 jovens, né, de 10 a 14 anos, e que dessa maioria hispânica ou latina, eles são de classe média baixa, né, e eles perceberam que os sintomas diminuíram na pandemia, eles tinham já feito uma avaliação dessas crianças pré-pandemia, e eles fizeram, só que, na verdade, eles, essa reavaliação foi feita com poucos meses de isolamento, e eles perceberam que, na maior parte deles, os sintomas diminuíram durante a pandemia. e, na verdade, a explicação que eles dão é que os sintomas diminuíram naqueles que tinham um melhor funcionamento familiar, então, e a grande, e cujos pais não perderam o trabalho, né, então, eles dizem que, na discussão, são famílias latinas, né, onde a questão familiar, a convivência familiar é uma questão bastante investida, né, existe toda uma tradição cultural de convivência familiar e de importância dessa convivência, e que, então, isso, de alguma forma, protegeria essas crianças e adolescentes do fechamento das escolas e do sintoma, da piora em termos de saúde mental. Veja, isso é uma amostra, né, então, eu acho que a gente vê isso também, isso me ajudou a entender algumas coisas que eu via, né, no, na clínica, né, então, que dependendo da condição da família de se ajustar a essa nova realidade, né, essas crianças, na verdade, não só eram, de alguma forma, protegidas, né, dessa, desse risco do desenvolvimento de problemas de saúde mental, mas também algumas que já tinham alguma, alguma questão, às vezes, se beneficiaram, né, dessa convivência, né, isso é uma coisa importante para a gente entender o quanto a família, né, uma coisa que a gente já sabe, mas o quanto a família intermedia, né, a saúde mental dessas crianças e quanto ela pode funcionar como um, uma espécie de tamponamento, né, de, de tampão para, para essa, para essas questões que a gente está vivendo hoje. Bom, então, na verdade, o que a gente tem visto na literatura é que a gente, e na clínica também, é que talvez existiriam três grupos de crianças e adolescentes nessa situação, que a gente pode separar essas crianças e adolescentes em três grupos principais, né, um grupo de crianças e adolescentes que parecem estar indo bem, quer dizer, que conseguiram de alguma forma encontrar um jeito de se relacionar com essa nova realidade, né, e aí isso tem tudo a ver com a condição dessa família de dar conta disso e organizar essa rotina e a vida em função dessa nova realidade, né, e que, portanto, elas estão lidando razoavelmente bem ou bem com essa situação. Um outro grupo em que vão ser moderadamente afetadas ou levemente afetadas, né, então, há claramente uma parada nas oportunidades de desenvolvimento, então, isso a gente vê conversando com as crianças e com os pais no sentido de o quanto você acha que seu filho se desenvolveu durante esse ano e eles vão dizer que ele não aprendeu nada na escola, aquilo que ele sabia às vezes ele até deixou de, ele não está sabendo direito, ele desaprendeu, né, então, geralmente, são crianças que têm muito pouco recursos para fazer uso da educação online, quer porque eram crianças que já tinham algum problema, quer porque não têm o online, quer porque é muito difícil para uma criança prestar atenção no online num celular, né, então, uma tela pequena, num ambiente cheio de distratores, e quanto menor a criança, mais difícil para ela é compreender que aquilo é uma aula, né, então, a criança precisa do ambiente, né, do externo, né, que permita que ela se enquadre, né, então, vou me imaginar uma criança que tem um pouquinho de dificuldade atencional, não estou nem falando uma criança que tem um déficit de atenção, mas uma criança que é um pouco mais distraída, a professora diz, agora vamos pegar o caderno para a gente fazer, de matemática, ela pode não ter prestado atenção que a professora falou isso, e ela continua lá fazendo as outras coisas que ela estava fazendo, só que, na medida em que ela vê que todos ao lado dela pegam outra coisa, ela vai prestar atenção no amigo que está do lado, e ela vai fazer a mesma coisa e ela se encaixa nessa situação. Enquanto que, na aula online, se ela não tiver a mãe que esteja do lado, ou algum adulto que esteja do lado e que esteja prestando atenção e que diga, olha, agora você vai fechar esse caderno e vai pegar o outro, essa criança, até ela cair em si, de que as coisas já mudaram, né, de que a aula já mudou, de que estamos falando de uma outra coisa, ela já perdeu grande parte do tempo ali, e aí ela vai cair de paraquedas naquela situação e vai ter muita dificuldade em aprender. E na medida em que ela vai ficando de fora, menos vontade ela vai ter de participar daquelas aulas e mais ela vai largando as coisas, né. Além disso, a gente sabe, então isso, estamos falando de crianças menores e nos adolescentes, né, a escola em si, para a maioria deles, ela serve fundamentalmente, né, para a socialização, muitos deles não estão interessados nas coisas que são ensinadas, e a gente sabe que ao longo do ano passado, o que foi passado é que todo mundo ia passar de ano. Então, por que que eu vou ter que me dedicar, prestar atenção, se eu sei que no fim do ano eu vou passar mesmo, né, ou que as provas eram feitas online e que cada um dava uma questão para um amigo que ia no Google e via a resposta e todo mundo tirava notas boas. Então, o que eu tenho é, às vezes, aqueles que faziam tudo certinho, prestavam atenção e faziam a prova sozinhos, se sentiam extremamente injustiçados, porque aqueles que eles sabiam, os amigos que eles sabiam que eram piores, tinham desempenho pior, estavam tirando notas maiores do que eles que faziam sozinhos em função dessa nova organização que todo mundo sabia que eventualmente acontecia, né. Então, a gente sabe que esse foi um, essa tem sido uma questão importante que vai, de alguma forma, trazer consequências a longo prazo e que a gente vai ter que se haver com isso e ver o que vai fazer com isso quando as coisas começarem a voltar um pouco mais ao normal. A gente sabe também que esses que são leve ou moderadamente afetados vão, principalmente aqueles que eu falei para vocês dos pré-púberes, né, vão estar com mais dificuldades de se relacionar e em função dessa prática das habilidades sociais, né, então vão estar muito pouco preparados para esse novo começo, né. Isso também a gente tem visto na clínica, que são aquelas crianças que, apesar de poderem já começar a voltar para as aulas, né, no presencial, mesmo nesse sistema híbrido, elas têm se recusado a voltar, dizendo que preferem se manter nas aulas online. E, do meu ponto de vista, elas preferem se manter nas aulas online, fundamentalmente por esse desinvestimento da socialização que eu acho que essa situação tem provocado, né. A gente vê muitas crianças que eram ansiosas, que tinham uma ansiedade social, que sofriam bullying, né, se sentiram extremamente protegidas por essa situação, né, e isso favorece a evitação. Então, eu gostei daqui, eu estou confortável nessa nova situação e eu prefiro ficar aqui do que ter que voltar. Então, junta-se a isso, pais que também estão preocupados com a questão do retorno para a escola e o risco de contaminação, etc. E a gente tem visto, então, crianças que já poderiam retomar algum tipo de atividade escolar, que é extremamente importante para o desenvolvimento delas e que estão evitando isso, o que também nos preocupa, o que vai acontecer quando elas tiverem realmente que voltar, né. E aí, um terceiro grupo que realmente serão aquelas e são aquelas que estão sofrendo mais as consequências, né, de uma forma mais intensa as consequências dessa pandemia, que são crianças que já vêm de famílias, né, com interações bastante negativas, privadas, então, desse ambiente seguro que a escola oferece e que, portanto, vão ser aquelas, especialmente se elas já têm algum tipo de transtorno mental ou risco para isso, vão ser aquelas que vão estar sofrendo as maiores consequências dessa situação. Próximo, Angela. Então, o que a gente sabe, então, esse é um outro artigo que saiu em novembro no Jornal da Academia, né, que é uma revisão sistemática do impacto, né, do isolamento e da solidão entre crianças e adolescentes nesse contexto da COVID. Então, a gente sabe que ele aumenta o risco de depressão e, possivelmente, de ansiedade, na clínica a gente tem visto isso, é mais depressão do que ansiedade, mas também tem bastante ansiedade, e não só isso, essa, essa revisão sistemática, eles usam, na verdade, alguns, alguns, alguns estudos de situações de isolamento, né, que ocorreram não na, anterior, então, durante algumas epidemias do ebola, a gripe equina na Austrália, um surto de Sartes no Canadá, e o que eles observam é que não só o que a gente vê é esse maior risco logo em, durante esse isolamento, mas em seguida esse isolamento, mas por anos após, que em alguns casos até nove anos após terem passado por essas situações, essas crianças e adolescentes têm um risco maior de depressão, né, e, fundamentalmente, essa, a duração, né, desse período, né, o tempo de isolamento se correlaciona com sintomas de saúde mental, e não a intensidade, então, isso é uma coisa importantíssima para a gente levar em consideração, porque, mesmo eles utilizando esses, esses trabalhos, né, dessas outras situações de isolamento social que ocorreram, e nenhuma delas, o tempo foi tão longo como esse nosso que nós estamos vivendo agora, então, o que faz a gente pensar que o risco vai ser muito maior, as consequências vão ser muito maiores em função desse, dessa, desse tempo que nós estamos vivendo, né, nós estamos há mais de um ano nessa situação, né. O próximo, onde é lá? Bom, e aí, eu peguei um outro artigo que eu achei muito interessante, que ele vai falar da consequência em estudantes do college, são estudantes, eles fizeram numa universidade do norte dos Estados Unidos, eles já estavam fazendo, eles tinham já uma coorte de estudantes de primeiro ano, né, então, entre 18 e 19 anos, e eles seguiram durante um ano esses 675 estudantes de primeiro ano, isso é importante também para a gente que está lidando com aluno também, né, e eles seguiram esses estudantes através de, usando três instrumentos, um, que é esse COVID-survey, que na verdade avalia as informações que eles tinham a respeito da COVID, as informações, o, a percepção que eles tinham da política, das políticas públicas e de saúde pública a respeito da COVID, né, a resposta que os órgãos governamentais estavam tendo em relação à, a resposta à pandemia, um outro que era esse Deep Assessment, que é, na verdade, um, um instrumento de screening para problemas de saúde mental, e esse Ecological Momentary Assessment, esse Ecological era já um instrumento que eles estavam usando, que eu falei para vocês da história da corte, que eles estavam fazendo, é um, um, um instrumento em que eles avaliam diariamente, o estudante tinha que responder essas questões a respeito da quantidade de tempo de exercício físico que ele estava, que ele fez naquele dia, o tempo de tela naquele dia, o que ele comeu, quantidade de sono, quantidade de água, e ele dava uma nota para ele em termos de humor e estresse. Então, toda, toda noite, né, ele recebia esse questionariozinho pelo celular e ele tinha que responder, né, então, o que que foi observado, né, eles tentam avaliar os efeitos, né, sobre o funcionamento comportamental, emocional e atencional desses estudantes. E o que ficou claro é que aqueles que aderiram mais a esse programa de bem-estar, né, que é esse, a esse programa de um tanto de exercícios físicos por dia, menor número de horas em tela, se alimentavam melhor, tinham maior número de horas de sono, mais adequada, que ingeriam mais água, eles eram os menos afetados, pelo isolamento e pela, 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 pela situação pandêmica, né, então, fica claro que esse, é interessante porque eles fazem uma série de gráficos, né, diários dessa população e que aqueles que melhor aderiram ao programa de bem-estar tiveram um menor impacto sobre questões de saúde mental. E aí, uma outra questão importante, assim, o que que anda preocupando, né, as pessoas que trabalham com saúde mental? Então, esse foi um survey online feito pela Academia Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, pela Sociedade Europeia de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e pela IACAPAP, que é a International Association. E perguntando para os membros, né, o que que mais estava preocupando eles na clínica e em relação às coisas que estavam acontecendo, né, as experiências que eles estavam tendo, né, quais que eram as, qual é o impacto, né, e as preocupações. o que eles dizem é que realmente eles percebiam um grande impacto sobre a saúde mental e o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, a grande questão era o que podia ser feito em termos de ajuda, né, e eles perguntavam também quais eram as questões que precisariam ser pesquisadas, que eles não tinham resposta e que eles gostariam que fossem pesquisadas. Então, em termos de preocupação, é a questão desse, que é o que a gente vê também, esse aumento do estresse na família, né, e aí eu digo para vocês, principalmente nos adultos, porque, de novo, os adultos, quando eles conseguem lidar melhor com essa situação de estresse, eles funcionam como um buffer, eles funcionam como um anteparo, e essas crianças conseguem, de alguma forma, serem protegidas dessa situação traumática, e aí, se esse, se essas crianças não conseguem, se essa família não consegue se proteger, né, dessa situação estressante, isso realmente transborda para a criança, esse, a preocupação com esse aumento da taxa de violência e abuso, então, não é uma coisa que só acontece aqui, é uma coisa que tem acontecido em todos, em todo lugar, esse impacto, especialmente, de novo, sobre o desenvolvimento social, que eu acho que essa é a grande preocupação que a gente está tendo, e essa questão em relação à saúde mental. Próximo, Ângela, então, o que que eles estavam, o que que eles elencavam como condições de, que melhoravam essa situação e que funcionavam como favorecimento das situações de coping ou de resiliência, né, a ajuda material para essas famílias, né, o fato de que quando essa família tem condições de lidar melhor com essa situação traumática, há uma possibilidade desses pais e filhos poderem ter uma melhor convivência e aprenderem mais sobre si, né, e aí a gente vê isso também na clínica, então, situações em que realmente a gente viu pais podendo ajudar melhor seus filhos e terem filhos com menores, com diminuição de sintomas, etc., e isso é uma coisa bem bacana que a gente conseguiu ver, né, o fato de que se essas famílias têm um melhor acesso a cuidados de saúde, não só em termos de saúde mental, mas de saúde de uma forma geral, isso também funciona como um anteparo e uma ajuda para elas em termos de forma de lidar, de coping em relação a essa situação, a possibilidade de famílias que conseguiram ter uma maior flexibilidade em termos de horário de trabalho, em horas de trabalho, para poder ter, poder passar mais tempo com a família e fazer mais atividades conjuntas, né, e que, e essa qualidade do tempo ser melhor, então, esses são fatores que funcionaram, segundo esse survey, como protetores em termos de, de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Isso também é uma experiência minha, eu acho que a gente viu que é, são, é a família e a condição dessa família de se organizar, né, manter a rotina, manter uma certa convivência, né, familiar, né, não, não, delegar às telas o cuidado da criança, né, e poder equacionar um pouco a quantidade de tela e a quantidade de outras atividades e a possibilidade de convivência, né, isso foi algo que pôde aproximar essas famílias e eventualmente favorecer extremamente o desenvolvimento dessas crianças. Próximo. E aí, a questão dos tópicos que eles, que nesse survey, eles entendem como fundamentais para serem pesquisados, né, a questão das vulnerabilidades, quem são esses vulneráveis, quais são esses fatores de vulnerabilidade, como agir sobre esses fatores de vulnerabilidade, né, de novo, essa questão da família e sobre o desenvolvimento dessa criança, como que esses serviços vão precisar se adaptar a atender essa nova realidade, porque realmente a gente vai ter, vai se deparar com coisas novas, né, não só como consequência do isolamento, da falta de escola, mas também consequência da própria covid sobre, então, essas crianças, as crianças que foram contaminadas e que, quais são as consequências disso, no começo desse ano saiu um artigo também no Jornal da Academia Americana, falando que, talvez, a gente viva um aumento de queixas, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eles comparam que o que se seguiu após a gripe, a epidemia de gripe espanhola foi um aumento de queixas, de desatenção e inquietação e impulsividade e que eles acham que talvez isso possa acontecer também, se a gente for ver em pacientes adultos, a gente tem tido esses relatos, então, acho que todos nós convivemos com pessoas que tiveram covid e que depois se queixam de desatenção, de problemas de memória, etc., então, a questão é saber se essas crianças, mesmo aquelas que se mantiveram assintomáticas, qual vai ser a consequência em relação a isso e o impacto que isso vai ter ou outras coisas que a gente ainda não sabe, o impacto que isso vai ter sobre a procura e sobre os serviços, né? O impacto sobre a educação e as políticas educacionais, que eu acho que isso é uma questão que preocupa muito a gente, porque vamos combinar que ninguém fala nada ao que vai acontecer com essas crianças e o que a gente vai fazer, eu acho que não é simplesmente a gente botar essas crianças de novo na sala de aula, né? A gente vai ter que lidar com todas essas questões que eu estou falando em termos de dificuldade de socialização, em termos de se adaptar de novo a uma nova realidade escolar, dar conta de uma nova rotina novamente, então, assim, e o fato de que eles ficaram mais de um ano com muito pouco aporte educacional, né? Aporte pedagógico, então, não dá para a gente começar a fingir que o ano passado não existiu e a gente começa, a criança passou de ano e a gente começa a dar aula a partir daquilo lá que, de 2021, né? Então, essa é uma questão importante que eu acho que a gente vai ter que lidar com isso, né? E o fato de que claramente a gente vai ver e já está vendo uma maior prevalência de sintomas depressivos e sintomas ansiosos que a gente vai ter que poder ver o que vai fazer com isso. Próxima, Angela. E aí, o que mais, né? Então, o que mais que a gente vai precisar responder, né? Então, o efeito que isso tudo está tendo sobre essas crianças, né? Em termos de medo, a gente tem muitas crianças, acho que, não sei como é a experiência de vocês, mas na minha experiência eu vejo as crianças muito mais, muito menos negacionistas do que os adultos. Elas têm muito mais medo da COVID do que alguns adultos, né? E a consequência disso em termos do que vai ficar, né? Daqui para frente, né? Então, a consequência disso do fechamento da escola, do homeschooling, que é isso que a maioria das crianças não se adaptou à escola online, a maioria das crianças teve um prejuízo importantíssimo com a escola online, né? Então, como se dá esse aprendizado dela, aonde elas estão em termos de desenvolvimento pedagógico, né? E a consequência disso em termos de abandono escolar, que a gente já sabe que está sendo muito importante, a consequência desse distanciamento social e dessa perda das habilidades sociais, a consequência do tempo de tela, que a gente está vendo uma maior prevalência de adição, né? Às mídias, né? E à tela, né? Então, crianças que têm comportamentos extremamente disruptivos quando são, quando recebem limites em termos de tempo de tela, crianças com comportamento de não dormir, né? de passar horas, né? Mais de 12 horas na frente da tela, isso é um problema sério porque, ao contrário das outras adições, a tela não produz um esgotamento, né? Então, isso é uma coisa preocupante, porque qualquer adição a uma substância, né? Uma pessoa usa uma substância psicoativa, o próprio fato de que, vamos imaginar, uma cocaína, aquilo produz uma depleção da dopamina, né? E aí, isso cria um esgotamento. A pessoa chega uma hora em que ela interrompe o uso, pelo menos momentâneo, até a próxima, mas há uma interrupção do uso. E isso não acontece com as telas. Então, as telas, ela vai produzindo uma certa excitação, ela vai produzindo um prazer, né? Porque os jogos são muito bons nisso, no sentido de eles dão uma, eles gratificam, mas é uma gratificação sob medida para manter aquele indivíduo interessado, né? Em se manter fazendo, né? Os desafios que os jogos propõem. Então, e isso não produz um esgotamento. Então, é possível que a criança passe 12, 18 horas na frente da tela, o esgotamento vai ser em termos de irritabilidade, em termos de outras questões, mas ela por si só vai ser difícil que ela diga já cansei, não quero mais, né? Então, isso é um uma preocupação bastante importante que a gente tem se deparado, né? Além disso, então, as consequências de saúde mental, da violência familiar, dos conflitos familiares, dessas situações de perda de trabalho, diminuição dos ganhos familiares, a questão das mortes, né? De pessoas próximas, de conhecidos, né? E quais são os fatores de resiliência? O que ajuda, né? Essas crianças e adolescentes e famílias a lidarem com isso, que são coisas ainda que a gente precisa saber mais para a gente poder saber como intervir. Próximo, Angelão. Além disso, a questão do estudo de biomarcadores e da neurociências. Então, as consequências disso tudo em termos cognitivos e de desenvolvimento cognitivo, então, não só daqueles indivíduos que tiveram a COVID, mas também daqueles que passaram sem COVID, mas pela situação de isolamento e sem escola, o efeito desse isolamento sobre o ritmo circadiano, sobre o sono e sobre o cortisol, o efeito desse isolamento sobre o funcionamento do sistema nervoso central e a questão da nutrição, que é outra coisa que vocês devem estar vendo de monte, que é a questão dessas, da piora da alimentação, de sobrepeso, de formas totalmente equivocadas, né, em relação à nutrição e à falta de exercício. Próximo. E aí, eu trouxe um, para a gente poder ter um tempinho para conversar, eu trouxe, estou quase terminando, mas esse é um artigo muito interessante que saiu na Lancet, que é, na verdade, ele saiu no começo da pandemia, né, em março do ano passado, em que ele faz um estudo, uma revisão daquela, das situações de isolamento social em função de situações endêmicas, né, aquelas que eu falei para vocês, a grife na Austrália, uma situação de SARS no Canadá, situações de isolamento em função do ebola, e o que ele mostra é uma coisa bem interessante, que só nos, só na verdade, nos preocupa mais, porque nenhuma dessas situações de isolamento produziu, foi por tanto tempo, né, então a gente tende a entender que o que ele está falando vai ser multiplicado em função desse tempo que nós estamos tendo de isolamento, então, qual é o impacto psicológico? Um aumento de sintomas de reação aguda ao estresse e de TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né, tanto em adultos quanto em crianças, né, sintomas importantes de exaustão, de desligamento dos outros, de ansiedade, depressão e medo, de irritabilidade, raiva e nervosismo, de insônia, dificuldade de concentração e piora da capacidade de trabalho, então, eles percebem que todas essas esses aspectos, né, todas essas questões aparecem de uma forma muito intensa, né, nesses indivíduos submetidos a essa situação de quarentena. Próximo. E que esses efeitos não são só a curto prazo, né, então tem efeitos a longo prazo e com consequências como aumento do abuso de álcool e dependência de álcool e também de outras substâncias mais de álcool, recaídas e pioras de pacientes previamente doentes, devido, então, tanto a falta de tratamento e acesso à medicação e à intervenção, então a gente tem visto isso, então, crianças que têm deficiência intelectual ou TEA que tiveram, né, toda aquela atendimento, né, de forno, de TO, de físio, atendimento psicológico, psicopedagógico, foi interrompido com pioras importantes no quadro, e aumento da ansiedade e comportamento evitativo, evitativo não só em relação a situações que remetiam para a situação de infecção ou a situação de doença, né, mas também evitativo em relação ao contato com o outro, o que é extremamente preocupante. Próximo. e quais são os preditores de um pior prognóstico para essas pessoas, né, então, ser menor de idade, então, é que, principalmente, entre 16 e 24 anos, né, ter um nível educacional menor, ser do sexo feminino e ter uma história psiquiátrica prévia. então, esses teriam um maior impacto sobre o funcionamento. O próximo. E que esse impacto também vai ser maior dependendo da duração da pandemia, do isolamento, então, essa é a questão fundamental, então, quanto maior tempo de isolamento, maior é o impacto que vai ter sobre esses indivíduos, quanto maior o medo de infecção, quanto maior a frustração e o tédio, então, aqui entra a perda de rotina e essa sensação de isolamento, então, isso está extremamente ligado com a sensação de frustração e tédio, então, a importância da rotina é o tempo todo ressaltada, porque é a rotina que ajuda a gente a lidar com a frustração e lidar com o tédio, né, e dentro dessa rotina encontrar formas de manter algum grau de contato com as outras pessoas, né, o fato dessas pessoas que estavam, né, nas quarentenas terem se sentido com suplementos inadequados, isso é um grande fator de estresse, e aí a gente vê isso, então, não só das pessoas que estão passando por necessidades em termos financeiros e alimentares, etc., mas toda essa situação que a gente vê de falta de insumo, falta de vacina, isso tudo é sentido, foi visto, né, essa revisão mostra que isso é um fator importante de estresse, né, informações inadequadas, né, então, principalmente falta de clareza das instâncias governamentais e dos guidelines, né, então, de novo, né, esse artigo para mim, na verdade, é uma sensação de eu estar vendo o que nós estamos vivendo aqui hoje, né, então, tudo o que a gente esperaria que precisaria acontecer, a que não acontece, na verdade, o que acontece é justamente coisas que favorecem esses fatores estressores. Próxima, então, o que fazer, né, a resposta desse artigo é que informação é o ponto central, as pessoas em quarentena necessitam entender a situação, saber pelo que elas estão passando, saber o que é esperado que elas passem, e por que elas estão passando por aquilo, então, informação é a parte principal dessa, da possibilidade de diminuir esse estresse, a comunicação deve ser efetiva e rápida, e os suplementos, em geral, e médicos, devem ser providenciados com prontidão, né, que é isso que poderia diminuir o estresse. Além disso, o período deveria ser o mais curto possível, e a duração não deve ser alterada, exceto em situações extremas, e que isso precisa ser muito bem explicado para as pessoas envolvidas nessa situação de quarentena. A maioria dos efeitos adversos, segundo esse artigo, vem da imposição da restrição da liberdade, e que, portanto, a quarentena voluntária, e para isso, para que a quarentena seja sentida como voluntária, a gente precisa de informações adequadas e confiáveis, ela se associa com menos sofrimento e menores implicações a longo prazo, e que os agentes de saúde pública precisam enfatizar essa questão da escolha altruística do auto-isolamento, quer dizer, eu estou isolado para proteger o outro, que é isso que ajuda esse indivíduo a evitar esse efeito adverso de estar com essa coisa dessa restrição da liberdade, eu estou fazendo isso porque me mandam, eu estou fazendo isso porque eu não tenho outra escolha, então, essa ideia de a gente poder favorecer essa coisa dos vínculos sociais e da, de que algo voluntário que eu estou fazendo em nome de um bem maior, isso tem a possibilidade de impactar menos psicologicamente os efeitos em termos de uma quarentena. Por fim, como é que a gente vai, tem que repensar esse, esse sistema de saúde mental pós-COVID, né, esses efeitos vão ser intensos, inclusive a longo prazo, com maior prevalência de transtornos diagnosticáveis associados à perda, ao estresse e ao trauma, que é, então, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos ansiosos e transtornos depressivos, o próximo. Acho que, acho que está lá atrás, Angela, ela está mais, 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 isso, não, um a menos, isso. A gente vai ter que, isso vai produzir um aumento das desvantagens e vulnerabilidades estruturais, com, certamente, uma situação de trauma coletivo, que vai, que pode piorar a coesão e a eficácia social, e, então, é necessário a gente poder lidar com essa questão dos transtornos mentais, e, não só pensando neles como algo, como uma doença, né, a partir do paradigma da doença, mas, conectado com situações muito mais amplas, como a mudança climática, as emergências ecológicas, os determinantes sociais da opressão, da desigualdade racial e econômica, e que a gente vai ter que pensar, então, o sistema de cuidado dessas populações de uma forma muito mais ampla, esperando que, com isso, a gente tenha uma mobilização coletiva para um auxílio mútuo e solidariedade que possa favorecer essa questão dessa igualdade social e ajuda em relação a gente poder dar conta dessa situação que a gente está vivendo. O próximo, Ângela, que é a questão das intervenções. Esse é um gráfico que, na verdade, é da Unesco, que é a ideia de que essas intervenções vão precisar abranger os serviços básicos de proteção da dignidade, poder criar espaços amigáveis para a criança e favorecer o suporte familiar e comunitário, favorecer o suporte individual em atenção primária, e só lá em cima poder dar acesso a esses serviços especializados. e, por fim, a ideia de que esses princípios básicos dessa intervenção precisam ser criar uma situação onde a gente possa ter mais esperança, segurança, calma, uma maior conexão social e uma maior sensação de auto-eficácia e de uma maior eficácia da comunidade. É isso, gente. Obrigada. Acho que a gente pode conversar. Muito obrigada, doutora Heloísa. Acho que todo mundo que convive com crianças percebe a validade da sua fala, né, porque nós sentimos, nós como pediatras e pessoas que, né, que trabalham com criança, sentimos realmente um impacto muito negativo a princípio, né, dessa pandemia e você colocou aí de uma forma muito clara e aquilo que muitas vezes pode ser só uma impressão, mas com dados aí que muito esclarece, né. e aí e aí e aí Tchau, tchau.